Eu não sei se sou eu que sou bom demais, ou se as plantas é que são nubas demais. Enfim, Arlo, galera, que é o ninja d'água. Se vocês não quiserem o Arlo, eu faço o IAE, beleza? Mas enfim, vocês não devem ter entendido nada do que eu quis dizer com isso, né? Seguinte. É, eu tô defendendo aqui. Acho que é a primeira vez que eu vou defender aqui, né? E olha só, eu começo logo na primeira vez jogando na doidona. Por quê? Porque eu já joguei na doidona umas 10 mil vezes e as plantas não conseguem. Simplesmente não conseguem capturar. Não, sério, minha equipe é tão boa assim, que nem na doidona as plantas conseguem vencer. Sério, ou porque... Não, não, sério. Eu joguei com o Road Z, mano, e tipo, eu achava ele mó tipo... Mas aí, eu não sei se isso pode ser considerado um glitch, um bug ou coisa do tipo. Eu só sei que nada... Ai, ai. Calma aí. Eu devo de aproveitar o meu talento pra ter pouca vida e eu vi a bomba ali, mas... Tipo, o que que eu posso fazer, né? Vou relaxar. Aproveitar os momentos. Cara, você tá me animando? Assim, eu acho que não. Obrigado, Sargento Jorjão. Jargão. Jorjão, Sargento Jorjão. Oi. Então, o que eu tava dizendo ali, é isso aqui, ó. Entenderam? Cara, é dano instantâneo, sabe? Assim que eu aperto R1... R1, R2, perdão. Eu começo a dar dano na pessoa. Aí eu acho isso meio AP, tipo... Eu consigo dar em um segundo... Uns 36 de dano, talvez. 36, 45, por aí. Se for 54. Aí! Eu acho isso meio AP. Porque, tipo, eu posso chegar ali no stealth, no cara, e o cara falece. Ai! Tá, eu... Ok. Isso. Vai curar eles, eles. Vai lucrar mais se curar eles, de certo. É isso aí que você pensa, né? Nossa, mas nem é pra eu que eu vou me meter com ele, mano. Ah, não! Eu tô com a mina Sônica! Que erro! Toma! Enfim, o que eu quero dizer é que as plantas são muito fracas, e eu sou overpower, é só vocês olharem ali. Não tem nenhum zumbi, mas também não tem nenhuma planta. Por quê? Porque as plantas não puxam dessa área que eu tô! Parabéns pra mim, eu sou muito bom, olha aqui, ó. Enfim. Não, mas sério, esse roadie aqui, não sei o que eu via de ruim nele. Eu acho que o fato dele atirar devagar ali, mas aí eu descobri essa técnica aqui. Uma dádiva dos ninjas! Porque, né, é uma dádiva de mim, ninja da água, né? Que é ficar metralhando o R2 assim, ó. É. Então. Meu amigo. Tem uma rosa aqui, por exemplo, ó. Observe bem como eu faço. Porque, tipo, se para pra pensar, é quase 10 de dano. Aí, eu... Sei lá, ó. Deixa eu ver. Vou tentar pressionar mais rápido que eu puder em um segundo. Nossa, mano. Só nesse segundo eu devo ter tirado um 70 de dano. Observe a velocidade que eu mato esse cara do vaso. Você sabe como é que era o trabalho pra matar um caixão antes, né? Isso é. Se vocês não conseguiam acertar a cabeça ou os pés. Um zumbi caixão. Ok. Teve uma falha no engano aqui, pessoal. Nada demais. Parado aí! Ah! Peraí, cadê? Oh! Oh, 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 oh! O cara conseguiu vir ali rapidinho. Nossa, mano. Yeti branquinha. Que fofa! Agora, se me der licença, eu tenho muito mais o que fazer. Então... Ah... 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 Meu Deus, é muito... É muita planta. Como? Era uma armadilha. Otário, mano. Mas fica aí a dica, pessoal. O cara tá com uma grada gravitacional. O que vocês fazem? Vocês podem chegar de austral e dar em encontrão em todo mundo que tá na área ali. Ah... Pô, eu posso matar ou não deixe? Não, não, não. Eu quero... É... Nossa, mano. Eu fico imaginando como é que deve ser a vizinhança ouvindo eu falando coisa assim, tá ligado? Pô, eu posso matar ou não posso? Eu acho que não, né? Eu acho que não pode. Acho que é feio. Vem cá, morre. Ser fraco. E eu sou ruim de mira. Parabéns! Não. Nossa, a galera toda tá ali, tipo, a la hoa. Enfim. Ah, então temos um churrasco milho aqui. Conveniente, não? Ah! 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 Então... Ah! Foge! Pronto. Por que eu toquei minha... Meu Deus! Eu vou ficar aqui paradinho, sabe? Só observando, eu usei a habilidade Pra poder observar, né? Os campeões não entendem o que eu quero matar Aleluia Legal, eles conseguem me acertar Eu não consigo acertar eles, muito bom Essa é a moral Sou muito esperto Não me reanima, mano O tempo já acabou Ok Como vocês viram, elas não capturaram nem a primeira base E na doidona, eu fiquei impressionado comigo mesmo Então, né? O vídeo vai ficar por aqui, pessoal Se vocês gostaram que eu vim na defesa Na base lunar Nunca tinha feito isso E agora que eu comecei a fazer Já cheguei na doidona E ainda vencendo na primeira base Então, se vocês gostaram Dê like se não gostaram Nem deslike se comentem Porque favorito eu não fiquei limpo Eu fiquei muito triste Tchau, pessoal